A máfia dos combustíveis na mira da polícia. Você vai ver que a Polícia Civil e Federal cumpre mandados de prisão, busca e apreensão numa investigação e que envolve fiscais do Inmetro que teriam recebido propina de donos de combustíveis. E a Justiça Federal determina o afastamento do superintendente do Inmetro em Goiás por dificultar as investigações. O Ministério Público defende a criação de uma delegacia especializada em apurar crimes relacionados à briga de torcidas. A polícia prende oito pessoas acusadas de envolvimento na morte de dois agentes penitenciários em Anápolis. 38 bairros de Aparecida de Goiânia vão ficar sem água. Veja se o seu setor está na lista. O drama de paz com a falta de professores e funcionários em escolas e semeis da capital. Boa tarde para você, boa tarde Luciana. Olá, Gerdé Palma, boa tarde a todos. Olha, daqui a pouco a gente fala do drama, de quem tem que usar o transporte coletivo e assaltado. A violência dentro dos ônibus e também nos terminais. Você vai ver que várias pessoas foram esfaqueadas por assaltantes. E a gente conta daqui a pouco o que a polícia vai fazer para evitar esse tipo de crime. O nosso WhatsApp para sua participação já está ligadinho. 985-19-700. E nós temos o registro de um acidente grave em Davinópolis, bem próximo ali em Catalão. O nosso repórter cidadão flagrou e mandou aqui para o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouco também você vai ver como funciona a picaretagem dos postos de combustíveis para enganar, para roubar você. Fique atento porque o Jornal do Meio Dia já está no ar. Policiais civis e federais cumprem mandados de prisão, de busca e apreensão contra acusados de faldar bombas de combustíveis. Fiscais do Inmetro, de donos de postos também, são alvos da operação. As investigações apontam que o consumidor era o mais prejudicado na hora de abastecer o carro, porque a fiscalização, segundo a polícia, recebia propina de empresários que adulteravam a bomba. A reportagem é de Rosane Ferraz. Neste vídeo, os policiais cumprem mandado de busca e apreensão na casa de um dono de posto em Umas. No local foram encontrados mecanismos de fraudes que, segundo a polícia, eram instalados em bombas de combustíveis. Nesta outra gravação, a polícia abre uma bomba fraudada. Como parte da Operação Fiel da Balança, 60 policiais federais e civis cumprem 4 mandados de prisões temporárias expedidos pela Justiça Federal e 13 por determinação da Justiça Estadual contra donos de postos e mecânicos de bombas de combustíveis. A operação acontece em Goiânia, Anápolis, Aparecida e no Rio de Janeiro. A ação é uma continuação da Operação Pesos e Medidas, deflagrada em outubro do ano passado para combater a corrupção no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em Goiás, o Inmetro. A Justiça Federal determinou o afastamento do cargo do superintendente regional do Inmetro em Goiás, segundo a polícia, por dificultar as investigações. A investigação apurou que fiscais do Inmetro recebiam propina de donos de postos de combustíveis para serem omissos em relação à quantidade de álcool e gasolina que ia para o tanque do consumidor. De acordo com a Polícia Federal, a pessoa pagava por uma quantidade de litros e o abastecimento era sempre menor. Os presos estão sendo conduzidos para a sede da Polícia Federal e delegacia do consumidor. Gente, é o fim da picada. A gente paga a gasolina mais cara do país. Aí, além disso, você é roubado pelo dono do posto de combustível, que não coloca a medida exata, quando não adultera. Agora, quem é responsável por fiscalizar não está fazendo o trabalho? E essa denúncia vindo da Polícia Federal e da Polícia Civil é gravíssima. Por quê? Porque, olha só, como é que se faz o negócio? Será que esses fiscais estavam recebendo propina? Eu quero falar agora com a Rosane Ferraz, que está ao vivo, com quem comandou essas investigações. Boa tarde para você, Rosane. Boa tarde, Jordeval. Operação que aconteceu aí numa parceria da Polícia Federal e Polícia Civil de Goiás. Delegado Antônio José dos Santos, que é da Delegacia da Polícia Federal de Anápolis, que comandou essas investigações. Já, já nós vamos esclarecer sobre essa questão das propinas, quanto esses fiscais recebiam, como o consumidor era lesado. Vamos conversar com o delegado da Polícia Federal, delegado a respeito ali do superintendente do Inmetro em Goiás. Por que ele foi afastado do cargo? De que forma ele estava dificultando as investigações, como a Polícia Federal divulgou? Durante essa segunda fase da investigação, da operação, pesas e medidas agora, nessa fase chamada de fiel da balança, foi constatado que o superintendente do Inmetro, ele omitiu informações da Polícia Federal, negando o envio de relatórios onde foram constatadas fraudes. Esses relatórios eram de fiscalização do próprio Inmetro. E outro fato foi que foi provado que ele comunicou a um fiscal do Inmetro, seu subordinado, que ele estava sendo investigado, dificultando, assim, as investigações. Ficou comprovado que o ex-delegado do consumidor, André Abrão, que estava na superintendência do Inmetro, tinha algum envolvimento com essa fraude, com esse esquema? Não, não foi comprovado o seu envolvimento, não. Ele apenas impediu o bom andamento das investigações com esses fatos que eu disse, negando o envio de relatórios onde havia provas de fraude e também por ter comunicado a um dos fiscais, seu subordinado, que ele estava sendo investigado. O que ele alegou? Ele não foi ouvido ainda. Obrigada. Vamos conversar um pouco mais sobre esta operação também com o delegado Weber, a delegacia do consumidor, delegado, porque o consumidor, ele era o grande prejudicado. Quero que o senhor comece dizendo para a gente como funcionava essa fraude e de que forma o consumidor era lesado. Boa tarde, Rosane, Jô Dervar, 12 Jornal do Meio Dia. Do que se refere à parte da Polícia Civil, por meio da DECOM, essa investigação vem desde 2015, denominada na etapa anterior de Operação Bomba Baixa, que tinha por objetivo investigar fraudes instaladas em bombas de postos de combustíveis aqui em Goiás. Essa investigação durou dois anos e essa é a última etapa da investigação, em parceria com a Polícia Federal, porque alguns alvos nossos, da nossa investigação, nós entendemos em determinado momento que, em razão da operação ostensiva da Polícia Federal, deflagrada numa etapa anterior, que seria de interesse da Polícia Federal, um fiscal em atos de corrupção. No que se refere à data de hoje, nós conseguimos autuar em flagrante um dono de um posto de combustível que estava, inclusive, mantendo em casa, na casa dele, equipamentos eletrônicos utilizados para fraude na bomba do posto dele, localizado lá na cidade de Umas. São três presos fiscais do Inmetro. De que forma eles eram beneficiados? Como é que eles participavam do esquema? Normalmente, o fiscal do Inmetro e o técnico credenciado pelo Inmetro a fazer manutenções nessas bombas e o proprietário de alguns postos de combustível em Goiás utilizavam ali uma relação promíscua, onde o proprietário do posto pagava propina, ou seja, atos de corrupção, para o fiscal do Inmetro ou para o técnico para que o seu posto deixasse de ser fiscalizado e autuado conforme a lei determina. Como é que funcionava essa fraude? A fraude instalada nas bombas de combustíveis era utilizada de uma forma tecnológica, né? Chip instalado nas placas-mães, de forma que o proprietário do posto ou o gerente, na hora que a fiscalização ostensiva chegava, desativava mediante controle remoto e aí era muito difícil verificar isso de uma forma convencional de investigação. Daí a necessidade do nosso trabalho de inteligência ao longo de muito tempo para que essa fraude pudesse ser revelada e agora demonstrada em sociedade goiana. O consumidor que abastecia 50 litros de combustível, por exemplo, quantos litros de fato iam para o tanque? Nós conseguimos comprovar ao longo dessa investigação a diferença de até 10% do volume líquido entregue, ou seja, o consumidor pagava determinado valor e tinha ali o prejuízo de 10%. O visor marcava X e menos 10X é o que estava sendo fornecido ao tanque do veículo do consumidor. As pessoas foram conduzidas a prestar depoimento. Quem são essas pessoas e o que elas faziam? Técnicos de manutenção em postos de combustíveis e proprietários de postos de combustíveis. Delegada, obrigado pelas informações. Eu volto com vocês no estúdio. Ok, Rosane, obrigado. Obrigada pela participação do delegado. Obrigada, é muita picaretagem, né? O consumidor está no mato sem cachorro, porque além desse preço exorbitante absurdo do preço do combustível, estamos pagando por um litro, levando 900 ml. O Jornal do Meio Dia já havia denunciado antes, em outras operações, toda essa relação promíscua, como disse mesmo o delegado. É uma safadeza, uma falta de respeito com o consumidor. Porque no momento em que você vai abastecer o seu carro, não tem como verificar se aquele combustível é ou não de qualidade, se tem alguém disparando a bomba através de dispositivo do próprio celular, ou se você está pagando a mais e levando muito menos. Olha, os donos de postos acham que mandam no Estado. Não mandam, não. Você está vendo aí a operação da Polícia Civil e da Polícia Federal. Parabéns a esses policiais. Por quê? Porque aqui tem que ter ordem, tem que ter lei. Gente, você vai lá, abastece 50 litros. 5 litros roubam de você. É 10%. Se você pega uma caminhonete e coloca 70 litros, 7 litros, no caso dos postos picaretas, vão para o bolso deles. E nós pagamos a gasolina mais cara, como a Luciana diz, como você sabe. Então isso não pode continuar acontecendo. Nós nem estamos falando no cartel. Porque você sabe exatamente que você chega num posto, o preço da gasolina é X. No outro é a mesma coisa e assim por diante. Além do mais, os reajustes constantes no preço do combustível. Parece piada, mas não é. Isso é safadeza, é picaretagem. E pode continuar investigando que tem mais gente enrolada sim, viu? Não está nada fácil também a vida de pais e mães que precisam deixar filhos em semeios de Goiânia para trabalhar. Reportagens do Jornal do Meio Dia têm mostrado a denúncia que em várias unidades de educação infantil estão faltando sim, professores e funcionários. A reportagem é de Lucilio Macedo. Eu chamei o Jornal do Meio Dia porque aqui no C meio, IP Amarelo, não tem profissionais para atender a turminha da minha filha. Como no Jornal do Meio Dia, o telespectador faz a notícia, viemos até o C meio IP Amarelo, no Jardim do Cerrado 6. Olha só, as aulas começaram na semana passada, até aí tudo bem. Só que agora, na segunda-feira, os pais foram surpreendidos com esse anúncio aqui. O aviso informando que crianças de seis meses ao ano estão dispensadas do CMEI por tempo indeterminado, por falta de funcionários, é um problema grave para os pais que precisam trabalhar e não têm condições de pagar uma creche para seus filhos. A informação é que eu vim deixar minha filha e infelizmente não tem, né? Os professores e oito meses apenas e a gente tem que trabalhar e é complicado, né? Tem que resolver isso aí, né? Uma está em período integral, né? O outro menorzinho também teria que ser, só que só veio quatro dias e fecharam a sala, né? E esse não é um problema isolado do CMEI IP Amarelo, no Jardim Cerrado 6. O Jornal do Meio Dia tem mostrado a mesma situação em toda a capital. Em vários CMEIs e escolas faltam professores. Fomos chamados pelos pais na escola Joaquim Câmara Filho, no Jardim do Cerrado 4, no CMEI Sara e Rebeca, e na escola municipal Nadal Esfredo, no bairro Jardim Liberdade, e no CMEI Maria da Terra, no bairro Floresta. Em todos esses locais faltam professores e auxiliares. O resultado? Crianças fora da sala de aula e pais que podem perder os seus empregos ou sequer conseguir um por não ter com quem deixar os seus filhos. A Secretaria Municipal de Educação insiste em esconder o problema porque, em todas as respostas enviadas para a nossa produção, a resposta é sempre a mesma. Não está faltando professor, mas a prática prova o contrário. Eu faço esse apelo que mande mais profissionais para cá para atender o nosso setor, que está carente de profissionais, por isso as crianças vão ter só meio período após o carnaval. Que absurdo, hein? E olha só, mais absurdo ainda é essa resposta. A Secretaria Municipal de Educação e Esporte informa que o atendimento no CMEI amarelo, no período matutino, está normalizado. A Secretaria destaca que está trabalhando no remanejamento de profissionais para que a partir de amanhã o atendimento no turno vespertino esteja também funcionando de forma regular. Então, por que esse próprio aviso deixado pela escola dizendo lá, por motivo no final, por motivo de falta de funcionários? Pois é, eu quero fazer um convite para que a pessoa da Secretaria Municipal de Educação responsável por essa área faça com a gente uma visita lá no Jardim do Cerrado 6 para saber o que está acontecendo. Porque olha só, a Secretaria diz, está normalizado. Aí chega lá, os pais têm que levar os filhos embora, principalmente de seis meses a um ano, porque não tem vaga. Está dizendo, claro, está faltando professores. Será que a Secretaria não está sabendo disso? Será que o CMEI não informou a Secretaria disso? Ou a Secretaria está fazendo vista grossa e enganando a gente? Alguma coisa muito errada está acontecendo. Agora, a única coisa certa que a gente tem é a reclamação dos pais, dizendo, olha, não tem vaga para o meu filho. Eu estou tendo que ir embora por conta disso. E aqui eu recebo também problemas também no CMEI Pequeno Aprendiz na Vila Mutirão. A reclamação aqui está dizendo o seguinte, as crianças só estão ficando meio período por falta de funcionários. Além disso, a funcionária que cuida das crianças do berçal está gestante, logo vai entrar de licença e até o momento não tem substituto. Então, está na hora da gente clarear isso, porque a resposta sempre é a mesma. Vem dizendo que está tudo normal. Você vai lá na unidade, não está nada normal. É triste a gente constatar isso. Agora, sabe o que seria o ideal? Que viesse um representante aqui no Jornal do Meio Dia, ao vivo, conversar com esses pais, conversar com essas pessoas que estão reclamando há muito tempo. Desde o início do ano, nós estamos levantando aqui as reivindicações e reclamações desses pais ou responsáveis, não apenas em CMEIs, mas também em outras escolas municipais. A partir de segunda-feira, não estaremos atendendo os agrupamentos de seis meses a um ano por motivo de falta de funcionários. Está claro, não vou falar mais nada. Olha, depois de muita polêmica, a Prefeitura de Goiânia decidiu suspender a remoção de pit dogs que estão irregulares na capital. Uma nova reunião deve acontecer ainda essa semana. Foram 20 anos de trabalho e dedicação para terminar assim. O pit dog no setor marista foi o primeiro a ser demolido em uma ação recente da Prefeitura de Goiânia que busca regularizar esses estabelecimentos na capital. A remoção gerou revolta entre a categoria. Uma reunião entre empresários e representantes do Paço Municipal decidiu suspender o trabalho até que uma alternativa seja encontrada. Será uma espécie de acordo mesmo para que fique bom para todas as partes. Para o presidente do sindicato, a legislação atual dificulta a legalização dos estabelecimentos. Quando a lei impede a legalização, aí você vai criando um passivo. Que o prefeito de Goiânia veja que, acho que não é, o pit dog não é problema para Goiânia, não. Que ele resolva a nossa situação. O pit dog é a solução no ato que ele emprega muitas pessoas que talvez estariam precisando de bolsas de serviço social da Prefeitura. Então o pit dog é renda, ele é emprego. Segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, dos 731 pit dogs cadastrados, apenas 56 estão regulares. Os demais não têm cadastro de atividade econômica ou licenciamento para o alvará de funcionamento, que deve obrigatoriamente ser renovado todos os anos. A dívida entre taxas e impostos já teria chegado a 3 milhões de reais. A estimativa é que outros 900 pit dogs que nem cadastro tem junto à Prefeitura de Goiânia estejam atuando. De acordo com a categoria, o poder público se comprometeu a montar uma equipe de trabalho e estudo para encontrar a melhor saída. E até a próxima sexta-feira, a expectativa é que haja uma reunião com o Prefeito Iris Rezende. Desde 1997, como mostramos ontem aqui no Jornal do Meio Dia, nós estamos discutindo essa situação de pit dogs em Goiânia. Vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco você vê que o Ministério Público defende criação de delegacia especializada em apurar crimes relacionados à briga de torcida. Daqui a pouco você vai ver 38 bairros de Aparecida de Goiânia, vão ficar sem água. Casos de superação. Você que tentou se matar mesmo ou fingiu? De traição. Ele sai com os amigos, vai saber se não tem mulher envolvida. De transformação. Bacana, a gente vê a pessoa que a gente ama feliz. Casos de polícia. Eu fui presa. De separação. Você tem que agir como um homem. De preconceito. Sou gay, acabou. Casos de emoção. Hoje, 15 para as 4 da tarde. Vai na cadeira, meu. Tira na cadeira. No Casos de Família. Oferecimento. Tá na loja, tá no site, tá no celular. Novo Mundo, tá em casa. De segunda a sábado ao meio-dia, você ouve o melhor da música romântica e ainda pode enviar o seu recado apaixonado para quem você ama. É o programa Falando de Amor, comigo, Ney Magrini, na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Amor, o Luizinho se machucou. Pai! Quem se importa, cuida com o que mais confia. Mertiolate elimina bactérias, previne infecções e ajuda na cicatrização. Onde tem carinho, tem Mertiolate. Pra você que passa a semana toda com hora pra tudo, então é hora de relaxar e curtir um programa diferente. Que vai te dar mais alegria sem fazer você perder tempo. Na Hora do Almoço com Sandy Júnior. De segunda a sexta, a uma da tarde. Um programa de variedades com entretenimento, informação, diversão e que ainda dá prêmios incríveis. Marque já em sua agenda. Almoço todo dia com Sandy Júnior. Programa Na Hora do Almoço. TV Serra Dourada. Uma TV igual a você. Estamos de volta com o seu Jornal do Meio Dia. Daqui a pouco a gente vai falar da violência de assaltos no transporte coletivo, especialmente no Eixo Anhanguera. Porque a gente está recebendo aqui muitas reclamações e tem vários feridos, afacadas de gente que foi vítima de assalto. Tem uma participação aqui dizendo o seguinte. A Aline, ela mora lá no setor Vera Cruz 2, aqui em Goiânia. Diz que é um verdadeiro absurdo a falta de segurança nos terminais. Paga caro pelo transporte coletivo, mas não tem segurança. Tem uma outra mãe aqui, a Viviane, deixa a indignação dela quanto ao Eixo Anhanguera. Ela diz o seguinte. O filho dela tem 16 anos. Em menos de um mês, ele foi assaltado quatro vezes no Eixo Anhanguera. Lá para roubar celular, dinheiro. Lamentavelmente, a gente mostra isso. E se você também está passando por falta de segurança no transporte coletivo, mande o seu recado que a gente vai fazer matérias nesse sentido. Não é só falta de segurança não, né? Superlotação nos veículos, atraso de linhas, falta de ponto de ônibus. Você que é usuário sabe. O espaço sempre aberto aqui no Jornal do Meio Dia para que você registre a sua reclamação. Mais um retrato do descaso do poder público no recanto dos Emboabas, em Aparecida de Goiânia. Uma erosão já atingiu três ruas do setor. Um perigo para os moradores e um prejuízo para os comerciantes. Acompanhe agora na reportagem de Rosane Ferraz. Três ruas interditadas, uma enorme erosão e moradores preocupados. Um vídeo feito pelo nosso telespectador Leonardo mostra a água vazando. É que os constantes desmoronamentos comprometeram as redes de água, esgoto e a responsável por escoar a água da chuva. A população conta que erosão cresce sempre que chove. Canos estão visíveis? Alguns quebraram. Muitos moradores chegaram a ficar sem água. Eles dizem que a Saneago, para retomar o abastecimento, fez uma gambiarra. As mangueiras atravessam o asfalto. Das três ruas interditadas, uma delas é a Rua 11, esta aqui. Ela vem por aqui, olha só. E aqui a gente percebe que a rua fazia uma curva neste ponto aqui para ligar a esta outra parte do setor. Mas a erosão já consumiu boa parte desta rua e você percebe que já não dá mais para passar por aqui. A erosão avançou tanto nos últimos dias que está a menos de 10 metros do muro deste depósito ilhado. O dono afirma que nenhum veículo está descarregando aqui. Essa erosão avançou muito rapidamente. Ela pegou aqui, final da Rua 10, essa avenida, que é a Avenida Luiz 15 e a Rua 11. E então ela fazia todo esse percurso, tanto é que esse portão foi feito assim largo, para a vinda de caminhões para a entrada nesse estabelecimento, que ficou empreendimento inviabilizado devido à erosão. A subestação da Celg também está ameaçada. Com os desmoronamentos, o buraco já está bem próximo a uma das torres que sustentam a alta tensão. Faltam 7 metros ali para poder cair. Se continuar a chuva do jeito que está e ninguém tomar providência, com certeza vai cair e vai dar um transtorno geral. Não só nós aqui do bairro, como outros bairros, né? Gente, esse problema é sério e grave, hein? Em nota, a Secretaria de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia informou que vai iniciar ainda essa semana um trabalho provisório para o desvio da água das chuvas e a contenção da erosão em uma das ruas do setor. A Secretaria ressalta ainda que o projeto para a execução do serviço definitivo está sendo finalizado e só aguarda o início do processo solicitatório. Então, gente, promessa é dívida. Segunda-feira, de carnaval, a gente volta lá nesse local para saber se essa semana foi feita alguma obra no local. É, mas se chegou a esse ponto é porque faltou manutenção por muitos e muitos anos, né? Agora, quando tem processo solicitatório envolvido para a execução do serviço, aí depois a chegada de recursos, dinheiro, aí vocês já viram, né? Quanto tempo vai demorar essa obra definitiva. O dono de pit dog paga do próprio bolso limpeza de praça em Goiânia. O comerciante conta que assumiu a obrigação da Prefeitura porque se cansou de amargar o sumiço da clientela por causa da sujeira do espaço público. A reportagem é de João Vitor Guedes. Início de tarde, depois do almoço, é bom para sentar no banco de uma praça assim, ó, e descansar. Principalmente quando a praça está assim, limpinha, o mato está baixinho, mas não foi a Prefeitura que limpou isso aqui não, viu? Se o poder público não faz a parte dele, o cidadão teve que fazer. Cansado de esperar uma atitude da comurgue, o Luciano decidiu agir por conta própria. Dono de um pit dog na praça, o comerciante estava perdendo clientes por causa da sujeira no espaço público. Ele gastou cerca de 100 reais no serviço. De acordo com o comerciante, a praça não era limpa há pelo menos oito meses. Pela quantidade de sacos de lixo, dá para ter uma noção do tamanho que estava o mato. Nessas fotos é possível ver o antes e o depois. Você como cidadão, o que você pensa disso? Indignado. Só indignado, mais nada. Porque os meus impostos vêm. Chega o imposto, chega tudo. E cadê a prefeitura que eu preciso? Não tenho. Olha, um pedido de socorro. Uma mulher que pesa 160 quilos está desesperada. Ela espera por uma cirurgia pelo SUS, mas não está conseguindo. Além disso, a família dela está precisando de tudo para sobreviver. Quem conta essa história é o Felipe Furtado. Los Angeles Moreira Borges tem 50 anos. Os últimos dois foram de muita espera por uma cirurgia bariátrica. Algo que, para ela, significa uma mudança de vida. Eu vou poder trabalhar, vou poder cuidar da minha casa, cuidar do meu esposo, sabe? E uma coisa que eu preciso muito, trabalhar para ajudar ele, porque a gente está passando necessidade. Ela está com 160 quilos. E a obesidade tem gerado outros problemas de saúde. Os rins estão inflamados. Os pés estão bem inchados. Respirar é difícil. E até para caminhar até a cama e se deitar, ela precisa da ajuda do marido. Já tem dois anos que eu dei entrada no programa para poder ficar na fila, esperando. E aí, eu conversei com eles. Eles falaram para mim que eu estava na fila de espera, mas que eu tinha que ter paciência. Só que está agravando, está agravando. A minha perna está inchando, está perdendo a cor. Estou sentindo meus rins doer demais. Para me deitar, eu sinto falta de ar. Falar para o senhor, não estou nem conseguindo comer direito, porque se eu comer um pouquinho a mais, eu passo mal. A única renda da família vem dos bicos que o Elpídio faz como jardineiro. Mas no último mês, ele só conseguiu 300 reais de renda. Apesar de já ter trabalhado bastante na vida, ele garante que continua disposto. Eu gosto muito de trabalhar, entendeu? Mas só me falta oportunidade. Queria tanto. Tem minhas coisas para me trabalhar, só isso. Nada mais. Não é falta de querer. Só falta de maquinário para me trabalhar. Só é roçadeira de grama, é tesoura, essas coisas. Equipamento de jardinagem. E sem conseguir trabalhar, a Los Angeles e o seu Elpídio estão passando por uma série de dificuldades. Eles moram de favor aqui nessa casa. Na verdade, é um barracão de três cômodos, que fica dentro de um lote que tem outras duas residências da família do seu Elpídio. Mas aqui, eles estão sem energia há seis meses. A lâmpada só fica assim, desligada. Aqui na cozinha, eles conseguiram uma forma improvisada. A gente percebe que tem muitos fios aqui no chão. Justamente para manter a geladeira funcionando e conservando os alimentos. E também para manter essa lâmpada aqui, que eles ligam quando está mais escuro à noite. E é justamente no improviso que eles estão vivendo aqui. Para lavar roupas e vasilhas, essa é a estrutura que a família tem. São duas bacias que eles enchem de água para poder fazer essa limpeza aqui básica, que toda casa tem. Na verdade, falta tudo. Roupas, alimentos e dinheiro para pagar as contas. Por conta do trabalho, a Larissa se mudou há pouco tempo, mas continua vivendo próximo aos pais. Para ela, é muito difícil ver a mãe passar por tantas dificuldades. Ficar perto da sua mãe, sua mãe passar mal. Estar lavando vasilha e passar mal. Ficar com falta de ar. Semana passada, eu estava com ela no postinho, não aguentei, porque ela estava muito ruim. É muito ruim você ver uma mãe passar dificuldade, passar falta das coisas. Eu ajudo com o que eu posso. Mas é muito difícil. É muito difícil. Olha só a situação dessa mulher, né? Obesidade é uma doença e deve ser tratada como tal. E qual é o melhor tratamento, neste caso, de obesidade mórbida? É a cirurgia. E para isso, a Los Angeles, como acaba de dizer o Felipe, tem que ser encaminhada ao HGG. Se ela já foi atendida em um CAIS, por que isso ainda não foi feito? Estamos aguardando uma posição da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e também reforçando esse apelo ao HGG para que salvem a vida dessa mulher. Agora, você que nos assiste, se quiser ajudar também essa família, você viu a situação aí. A filha desesperada, chorando por ver a condição da mãe que mal consegue se locomover e outras doenças já começam a aparecer, pressão alta, diabetes. É assim, é isso que a obesidade provoca? Nós vamos deixar aqui os dados da conta da Caixa Econômica Federal, Agência 3724, Operação 013, o número da conta é 6097, dígito 2, em nome de Larissa Moreira da Silva. Olha, você tem uma loja de jardinagem, você tem esses equipamentos que as pessoas usam para podar grama, essas coisas todas, faça uma doação para o Eupídio. O Eupídio é jardineiro, ele quer trabalhar para tentar ajudar a família, mas ele não tem esses equipamentos. Quem sabe você pode fazer essa grande ação, essa ação solidária para ajudar nessa família. Agora, é de cortar o coração, quando a gente olha para essa mulher, que ela chora, que a filha chora, porque eles querem um tratamento, eles querem uma cirurgia para que ela possa continuar vivendo, trabalhando e tendo uma vida normal. E ela não tem. Que país é esse que paga auxílio moradia de 4.300 para quem ganha acima de 30 mil reais e a gente não consegue uma cirurgia para uma pessoa como essa, que não ganha nem um salário mínimo por mês. Que país é esse que nega, por exemplo, com a ajuda social, para uma mulher que tem que se rolar para deitar na cama, porque ela não consegue mais, são 160 quilos e ela é baixinha, a situação fica muito mais grave. Então, eu quero fazer um apelo para os hospitais que fazem esse tipo de atendimento médico para obesos. Eu sei que o HGG faz e ele sempre nos ajudou. Eu tenho certeza que agora nós vamos entrar em contato com o HGG e ela vai ser atendida. Nós vamos resolver o problema dela. Se Deus quiser, nós não vamos parar por aqui, porque ela merece respeito, ela merece ser cidadã. Vamos direto agora para Trindade, lá na rua São Clemente. O pessoal está indignado com a falta de educação dos motoristas. Os pedestres têm que passar pela rua, porque os carros ficam todos em cima da calçada. Deficientes que fazem tratamento lá perto também enfrentam a mesma dificuldade. E a Prefeitura de Trindade não toma providência, nem sequer fiscaliza. Rua São Clemente, lá em Trindade. Quem é o rei dos pênaltis aqui em Goiás? Daqui a pouco a gente faz uma matéria especial com esse jogador que faz gol assim. Quando bate pênalti é bola no canto, goleiro no outro. E mais informações também ainda hoje sobre a operação que acontece neste momento em Anápolis, investigando o assassinato de agentes prisionais. Frigoríficos fecharam a semana com as escalas de abates confortáveis e com ofertas de compra a preços menores. Essa e outras informações no Árvore do Negócio, dessa quarta-feira, 7 horas da manhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Anunciar na TV Serra Dourada nunca foi um bicho de sete cabeças. Empreendedor antenado sabe que a tendência é buscar sempre o melhor custo-benefício. Explore nosso poder de rentabilidade. Anuncie com a gente. Fernanda reúne todos os seus entes queridos para dar a notícia. Já é certo que a Fernanda e eu vamos nos casar. Mas essa união ainda terá muitas barreiras para enfrentar. Minha filha é uma rainha e não vai terminar os dias dela ao lado de um sujeito mimado como aquele idiota do Carlos. Nesta terça, seis e quinze da tarde. Últimos capítulos de Um Caminho para o Destino. E dia 19 estreia. Amanhã é para sempre. Oferecimento. Tá na loja, tá no site, tá no celular. Novo Mundo, tá em casa. O serviço de manutenção da Celg deixa 38 bairros de Aparecida de Goiânia sem água. A previsão é que o problema seja resolvido ainda hoje. Mas confira os detalhes com o Marcílio Velasco. Até as duas horas da tarde, 38 bairros de Aparecida de Goiânia podem ficar sem água. A suspensão do serviço foi provocado pela manutenção da Celg, na região da Estação de Tratamento do Sistema Lages, no município. Sem energia, os moradores de vários bairros acabam ficando também sem a água. No final de janeiro, por suspensão do serviço para manutenção do sistema João Leite, outros bairros de Aparecida também tiveram o serviço temporariamente suspenso. Se você mora em um desses bairros, pode ficar sem água até mais tarde. Bairro Vera Cruz, Centro, Condomínio Residencial Araçá, Conjunto Ana Rosa, Conjunto Planalto, Conjunto Planície, Internacional Parque, Jardim Belo Horizonte, Jardim Casa Grande, Jardim das Acácias, Jardim das Hortências, Jardim Eldorado, Jardim Miramar, Jardim Palmares, Jardim Repouso, Nova Olinda, Parque Montreal, Residencial Mareia Luíza, Setor Araguaia, Setor Expansul, Setor Real Grandeza, Setor Retiro do Bosque, Setor Rosa dos Ventos, Setor Santo Antônio, Vila Adélia, Vila Célia Maria, Vila Isabel, Vila Souza, Jardim Cristal, Jardim Ipanema, Jardim Iracema, Jardim Pampulha, Jardim Rio Grande, Jardim Rosa do Sul, Parque Rio das Pedras, Residencial Brasicom, Setor Santo André e Vila São Manuel. Assim que o serviço de energia for retomado, o abastecimento de água será normalizado. Cerca de 150 mil servidores públicos estaduais receberão auxílio alimentação no valor de 500 reais. A lei aprovada no final do ano passado vai beneficiar quem tem salário de até 5 mil reais. Confira os detalhes na reportagem de Felipe Furtado. O auditório do Teatro Rio Vermelho ficou lotado para o anúncio feito pelo governador Marconi Perillo e pelo vice José Elton. Os primeiros a ter o Vale Alimentação reajustado foram os funcionários do DETRAN. Agora a medida se estende aos demais funcionários públicos. O investimento será de mais de 33 milhões de reais e vai beneficiar mais de 150 mil funcionários públicos do Estado. E depois de fazermos pactuações com a Secretaria da Fazenda, que é quem vai garantir as receitas, que a gente possa efetivar esses benefícios. Vamos mostrar agora imagens de uma grande operação da Polícia Civil lá na cidade de Anápolis. A operação que aconteceu na madrugada de hoje. Oito mandados de prisão foram cumpridos e mais nove de busca e apreensão estão sendo realizados na cidade. Toda essa movimentação faz parte da Operação Manchester, criada para investigar as mortes de dois agentes prisionais que aconteceram no dia 2 de janeiro. Aí você está vendo aí o momento em que eles estão entrando em residências para prender pessoas e também para apreender documentos. Qual é o sentido dessa operação? No dia 2 de janeiro, o que aconteceu? Dois agentes prisionais lá da cidade de Anápolis. Esse aí foi o primeiro. Nós vamos passar o nome desse aí para você daqui a pouco. Porque esse é o segundo. Olha só, ele vai entrar no carro. Ele estava exatamente no velório do primeiro. O Eduardo Barbosa e tem o outro também. Olha só, o Edinaldo Monteiro, que é esse aí. Ele vai entrar no veículo. Preste atenção lá atrás nesse veículo que chega. De repente as pessoas armadas atiram várias vezes e matam o Edinaldo. A polícia quer saber o seguinte, foi queima de arquivo, foi homicídios encomendados de dentro da cadeia. O que aconteceu? Por exemplo, nós temos um áudio aqui do diretor do presídio comentando com os agentes prisionais para impedir a entrada de advogados, facilitar, pedindo com que os presos joguem no mesmo time da direção do presídio. A gente vai ouvir o áudio e na sequência fala o nome para você do diretor. Tem que falar para os comandos de ala e não deixar descer, oi. Tem que falar para os caras não deixar descer. O advogado vem aí só para perder a viagem. Tem que falar com os comandos aí para os caras não deixar descer, não. Eles não descem para conversar com nós, oi. Por que vai descer para falar com o advogado? Vamos falar com os comandos aí para os caras falarem que cocarem. A hora que descer, não, não vai descer, não. Em relação a pôr no papel esse negócio de advogado aí, não põe não. Tem que explicar para os caras, infelizmente, hoje é isso, hoje é aquilo. E não tem jeito de entrar, não. Mas não põe isso no papel, não. Fica ruim para nós. O cara é tirar uma foto desse trem, dá problema para nós depois. Você está vendo aí, eu repito, imagens da grande operação da Polícia Civil. Tudo vai ser apresentado na quinta-feira. Inclusive as pessoas que foram presas, né? Porque é uma dúvida muito grande, né, Luciano, e você que está acompanhando. Quem mandou matar os dois agentes prisionais? São presos, queima de arquivo. O que pode ter acontecido? Tem muita coisa que precisa ser esclarecida. Você percebe que a forma das duas mortes foram muito semelhantes lá na cidade de Anápolis. Aquela que as pessoas chegam e atiram quando a pessoa está dentro do carro da mesma forma. Quer dizer, o que aconteceu? É um clima muito tenso, né? Tanto dentro do presídio, com o envolvimento aí desse diretor, esses áudios que foram divulgados e também fora, né, com o assassinato desses dois agentes prisionais e, como você mesmo se referiu, de forma bem semelhante. Nós vamos continuar acompanhando e trazendo mais informações do resultado dessa operação em Anápolis, logo mais no jornal Serra Dourada. E tem reclamação aqui de falta de segurança em transporte coletivo. A Vera Lúcia dizendo que pega o eixo todos os dias e ela vê uma turma de mulheres acompanhadas por um rapaz. Elas entram entre a Praça A e o terminal da Praça da Bíblia, enquanto uns distraem os usuários, outros acabam cortando a bolsa, levando tudo e ainda vigiam para saber se esses acusados serão dedurados, diz aqui a Vera Lúcia, pedindo mais segurança. Tem uma pessoa aqui que diz que o carro dela deu problema, levou lá no mecânico, constatou-se que no meio da gasolina tinha água, quer dizer, além de cara não tem qualidade. O Kleber está dizendo também que na zona rural de Vela Vista não está tendo transporte escolar, já tem 20 dias. No próximo bloco a gente volta a falar de insegurança no transporte coletivo, com esfaqueamento de três pessoas, daqui a pouquinho a reportagem completa. Você vai ver protesto por casa própria, daqui a pouco a gente tem as imagens e as informações para você. O casamento mais esperado por todos vai começar. A 99,5 FM vai premiar vários ouvintes com vales compras de 500 reais em materiais escolares. Dever de casa da 99. Você vai poder comprar tudo o que seus filhos precisam para começar bem nos estudos, com 500 reais em vales compras. Fique ligado na sua rádio e saiba como participar. Dever de casa, no verão 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento, eletro som. Preço é o mínimo que a gente faz. Vestibular 2018, Unialfa. Inscreva-se. Unialfa.com.br TV Serra Dourada. Uma TV igual a você. Vem do seu lado. Bom e barato. Vem pra valer bom com você. Carnavim Bom Bretas. Ovo branco cartela com 30 unidades, 6,99. A dúzia sai a 2,80. Alho granel, 69 centavos cada 100 gramas. Banana nanica, 1,69 o quilo. Melão, 1,79 o quilo. Laranja, batata doce e repolho verde chuchu, 89 centavos o quilo. Oferta especial. Macarrão instantâneo, todas as marcas. Leve 6, pague 5. Carnavim Bom Bretas. Tudo bem, tudo Bretas. Boa noite, vovô Raul Gelo. Vem aí. É muito mais seguro você nadar no aquário lá de casa. Eu e a Zezé, por exemplo, nós ficamos com preguiça 3 dias na semana. Quase. Ontem, hoje e amanhã. Nesta quinta, 11, 15 da noite. Quem gosta de casa de pobre é rápido, barato. A praça é nossa. Estamos de volta com o seu Jornal do Meio Dia. A reclamação aqui do Marcos Antônio, que está fazendo 3 meses e o pagamento do Renda Cidadã não está acontecendo. Acho que o pessoal está sofrendo com isso desde o ano passado. Setor Barcelona lá em Bela Vista, o pessoal reclamando da falta de segurança, vários assaltos acontecendo e também já aproveita para denunciar focos do mosquito da dengue também lá no setor. Agora tem vagas de emprego para você. RG Confecção oferece vagas para costureira. Ligue neste número 994-60-6757. Closet Car oferece oportunidades de emprego para modelista pilotista. Informações 991-82-11-22. Na Mecânica Moura tem vagas para colorista. Envie seu currículo para este e-mail. E vamos agora às denúncias dos nossos telespectadores no Repórter Cidadão. O Repórter Cidadão Erlane Pires está denunciando este fato aí na Rua 4, Setor Moraes, em Goiânia. Enviou inclusive imagens da calçada. Que calçada? Não dá nem para vê-la. O contêiner ocupa todo o espaço que é do pedestre, além do acúmulo de galhos secos, lixo. Uma providência há de ser tomada. O Erlane Pires está aqui cobrando através do nosso quadro Repórter Cidadão. Faltam funcionários nos terminais. O Alex Fernandes reclama da falta de funcionários nos terminais. Segundo ele, há dias as cabines se encontram fechadas. Não é a primeira reclamação sobre isso. Para o usuário do transporte coletivo, que depende de comprar a passagem nesses locais, a situação fica bem complicada. Você vai ver imagens agora também. Olha só o que está acontecendo. Nessa escola municipal Isabel Esperidão Jorge, em Goiânia, as portas principais das salas do colégio ficam assim, abertas. Computadores, equipamentos, material escolar. Lá tudo à disposição de quem entra. Enquanto muitos reclamam da falta de segurança, nesse caso, a negligência é o problema. Vamos falar de Mato Alto lá em Trindade? Mato Alto, em Túlio, muita sujeira. Essa é a rua Jussara, no setor Ponta Caiana. As imagens estão mostrando aí para você, tudo isso espalhado, causando problemas. Segundo o nosso repórter Cidadão, há focos do mosquito da dengue no local. Várias denúncias já foram feitas à prefeitura, mas até agora ninguém fez nada. Manifestantes fazem protesto para denunciar a demora na entrega de moradias populares na capital. Eles foram cobrar mais agilidade no recebimento da casa própria no Paço Municipal. A reportagem é de Melanie Bessa. Nádia luta pela casa própria há nove anos. Em 2016, finalmente foi sorteada em um programa de moradia popular. Mas até hoje o imóvel não foi entregue e mais da metade da renda vai para o aluguel. Às vezes eu só faço uns biquinhos, porque se não altera a renda, se alterar R$ 1.800, eu não recebo o apartamento. No Paço Municipal, a dona de casa e tantas outras famílias protestaram contra a demora de entrega das casas dos Jardins do Cerrado 10, aqui na capital. A previsão inicial era de que os mais de mil apartamentos fossem entregues na próxima semana, o que está bem longe de acontecer. De 23 de março foi feito o sorteio e até agora nada, nada. A gente está aguardando a prefeitura dar um posicionamento, mas a gente vem aqui, igual a comissão dos moradores de Jardins do Cerrado 10, não informam. Só ficam jogando prazos mais para frente. Eu já estou inscrita desde 2009, por que essa casa não sai? E eu preciso. Uma comissão foi recebida pelo superintendente de habitação do município. A previsão é que a obra seja entregue até julho. Colocamos pra eles que o atraso na obra, na realidade não é um atraso, é uma complementação de algumas atividades que têm que ser feitas, de liberações. Por parte, talvez, da Saniago, CELG, etc. Tem outros organismos, o subcobombeiro, o próprio abismo da prefeitura, nós estamos providenciando. Mas, informações adicionais sobre essas questões, nós precisamos ver justamente com a Caixa, que é o órgão que é o gestor da obra, que administra a obra. Então, as informações que nós temos acompanhado diariamente, é que está nesse nível de aprovação. A gente vai voltar no assunto daquele apelo que nós mostramos dessa mulher, gente. Ela tem 160 quilos e ela precisa urgente de uma cirurgia pra ela voltar a viver, porque ela não consegue praticamente fazer nada. Caminhar é muito difícil, ela chora, chora muito por conta dessa dificuldade. Se você quiser fazer alguma doação, porque o marido dela, o seu opídio, ele é jardineiro, mas está desempregado. Ele não tem nem aqueles equipamentos pra trabalhar, equipamento de jardinagem, de roçagrama, essas coisas todas. Então aí, a Caixa Econômica Federal, você pode depositar na agência 3724, a operação é 013 e a conta é 6097, dígito 2, em nome de Larissa Moreira da Silva. Nós vamos colocar daqui a pouco o telefone dessa família também, pra que você possa entrar em contato com ela. Se você quiser visitar, quiser ajudar, conversar com a família, porque é muito importante esse contato seu. Porque o nosso telespectador, ele é muito solidário. Ele ajuda sempre que é possível. Reforça o pedido para o HGG, pra que coloque essa mulher naquele programa de obesidade, pra que ela possa fazer a cirurgia. O HGG tem um trabalho social muito bonito, né? Eles fazem esse tipo de coisa pra ajudar as pessoas todos os dias. E a gente quer incluir a Losângela Moreira Borges, que é uma dona de casa que está sofrendo muito nesse processo de atendimento lá do HGG. Você tem uma loja de produtos aí de jardinagem? Quer fazer a doação pelo pedido? Faça o seguinte, faça a doação. A gente vai falar o nome da sua loja aqui. Vamos agradecer você no ar, tá bom? Olha, o Alex Junior, embora no setor Moraes, disse que esse ano já teve muitos prejuízos com o assalto no eixo Anhanguera. No dia 14 foi assaltado, avisou ao guarda da plataforma, mas nenhuma providência foi tomada. No domingo, o irmão vindo de Goianira pra Goiânia também foi assaltado. Ele reforça o pedido de mais segurança nos terminais. Daqui a pouco você vai ver um acidente grave, mata um idoso de 71 anos. E aí sim vamos falar de gente que foi esfaqueada nos terminais de ônibus e reforçaram essa questão da falta de segurança. Esse atrapalhado policial sempre foi alvo de muita piada. Mas depois de um grave acidente e uma cirurgia inovadora... Colocou animais selvagens dentro de mim? Se tornou um super policial. Ele está com drogas. Com impulsos incontroláveis. Rob Schneider. Melhor cair fora daqui, meu irmão, porque essa parada aqui é nossa. É, vai cair. O Animal. Hoje, 11h15 da noite. No Cine Espetacular. Ofertas nota 10 você só encontra no Tatico. Os preços baixos estão em festa. Aproveite para economizar fazendo suas compras com muito conforto e praticidade. Fralda Baby Bull, 8,95. Papel higiênico dueto, folha dupla, 7,98. Farinha de trigo cristal, 1,99. Cerveja Antártica, 1,86. Maionese lisa, 2,69. Mussarela Vital Minas ou Lara, 12,99. Alimento infantil Mil Nutri Danone, 21,90. Rosquinha Rancheiro, 4,29. Café Moinho Fino, 8,87. Uva Red Glove, Itália ou Brasil, 5,97. Ameixa Nacional ou Tomate, 2,98. Banana Prata, 1,86. Peterraba ou Abacaxi, 1,48. Batata Doce ou Mamon Formosa, 0,75. Alho Agranel, 0,59. Filé Mignon, 0,27,99. Filézinho Sassami Super Frango, 0,59. Arroz Cristal, oferta especial. Vem conhecer a nossa nova loja no Portal Shopping e acesse taticobaratotododia.com.br. Promoção Mapa da Mina Musical da 99. Concorra a R$ 400,00 em Vale Compras todos os dias. Fique ligado na Rádio Líder em Audiência e saiba como participar. 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento Potência Calçados. Crediário próprio em até 5x100 juros. Instituto Make Hair. Cursos e produtos profissionais. Unopar. Mais de 40 cursos de graduação. Unopar.br Life Band. Saúde sexual masculina. 4003-3161 No programa de hoje tem notícias esportivas, tem as brincadeiras com a bonequinha Nina, tem prêmios e tem a sua participação. Então eu te convido. Depois do Jornal do Meio Dia, tem o nosso programa Na Hora do Almoço. Estamos de volta com o seu Jornal do Meio Dia. Vamos direto para o show de bola? Show de bola com ele, Adolfo Campos. Boa tarde. Está tudo em ordem, Jajá? Tudo perfeito. Ou não está? Está. Está, Luciana? Na ordem das laudas, inclusive. 16, 17, 18 e Adolfo Campos. Que gracinha. Ô gente, um abração para todo mundo aí. Estamos começando o show de bola e hoje tem Botafogo na área, hein? Pois é, mas antes do Botafogo nós vamos fazer uma matéria especial. Eu não vou te contar quem é. Ah, é? Nós vamos fazer uma matéria mostrando quem é o rei dos pênaltis aqui em Goiás. Certo? Certo. Pode ser? Claro. Aí nós vamos dar uma passeada pelos pênaltis, pelos grandes batedores. Quem você lembra de grande batedor? Aqui em Goiás? No mundo. Zico? Zico. Do Flamengo? Está na matéria. Está? Está. De Jauminha? Está na matéria. Você está brincando. Sério? Roberto Dinamite, mas mais veterano, não está não? Não. Agora você já imaginou aquele pênalti que o batedor humilha o goleiro? Tem também. O Nonato faz isso aqui. O Paulo Baia jogou no Goiás, fazia isso. Pênalti de homem sério. Posso explicar, Luciana? Claro. Bola na bocheca da rede ali e o goleiro deita para cá. Você entendeu como é que é? Um para o lado, outro para o outro. Eles não podem se encontrar, Luciana, a bola e o goleiro. Não, não, não. Vamos mostrar, não vou falar quem que é, não. Quem que é o rei dos batedores de pênalti aqui de Goiás? Dizem que pênalti é meio gol. Para um bom batedor, é gol certo. Mas até para verdadeiros craques, às vezes, o gol fica pequeno demais. O italiano Roberto Maggio que o diga, até hoje agradeço o azar dele. Bola para fora e nós, tetracampeões do mundo. Mas tem pênalti de todo tipo e para todos os gostos. Vamos lá. Tem aqueles pênaltis em que os batedores humilham o goleiro. Tem pênalti malicioso, como esse de Messi, que tocou para Soares. É, assim vale também. Tem ainda o pênalti mais lento do mundo. E é de um brasileiro, Fernando Baiano, aquele que jogou no Corinthians. No Brasil dá para fazer uma lista enorme de grandes batedores. Zico está lá no topo. Agora, quem não se lembra do Djalminha? Era só esperar e partir para o abraço. Em Goiás, o melhor batedor de pênalti em atividade é um veterano. Um jogador de 38 anos que já foi artilheiro três vezes seguidas do campeonato goiano. Para esse atleta, pênalti nunca foi loteria. Com ele, é assim. A bola num canto, o goleiro no outro. O matador não perdoa. Mas, você sabe de quem estamos falando? Estamos falando dele, o atacante Nonato. O goianão mal começou e ele já é artilheiro. Marcou quatro gols, alguns de pênalti. E com aquela categoria de sempre. Ele olha, espera o goleiro definir o canto e tchau. Procurar sempre fazer o meu melhor, como sempre fiz. E as coisas estão andando da forma que a gente quer. E eu espero continuar sempre fazendo o meu melhor dentro de campo, fazendo gols e ajudando a minha equipe. Vamos voltar um pouco no tempo. Olha só o estilo do batedor. Sempre calmo. Pênalti para Nonato é gol na certa. Mas, em qual grande jogador Nonato se inspirou? O Evair, que para mim foi um dos melhores camisas 9 que eu vi jogar. Tive a felicidade de jogar contra ele, ainda como jogador. Ele jogando por outras equipes, como o Palmeiras. E sempre vi. Acompanhei ele batendo os pênaltis. E eu já bati pênaltis de outras maneiras, né? Bati um pouco mais forte. Mas, vendo o Evair batendo, eu me inspirei um pouquinho nele, né? E, graças a Deus, estou conseguindo fazer meus gols parecidos com os pênaltis que ele batia. Sim, Evair é um bom exemplo. Olha ele aí batendo pênalti. E nós vamos comparar os dois. Primeiro, o Evair. Agora, o Nonato. Não é que os dois se parecem? São calmos, certeiros e fatais. O Goianão só está no começo. Pelo jeito, quando o Nonato for bater outros pênaltis, muitos goleiros vão sair apenas na fotografia. Nonato buscou uma inspiração muito boa. Foi o Evair, né? Não, inclusive, o Nonato, um veterano de quase 40 anos, fez com que um senhor de uns 50 e muitos voltasse ao tempo de repórter e arrebentou no texto e pênalti maravilhoso. Já, já, como as coisas mudaram, né? O Nonato é um exímio. Hoje, ele é atração contra o meu Botafogo. Nós falamos sobre essa questão da Copa do Brasil. Quem sabe a matéria está pronta e a gente já mostra também. É, porque ele pega o meu Botafogo, meu filho. O Botafogo, para mim, é favorito. Vou antecipar. Mas, para tomar gol do Nonato, é daqui para ali. Isso é uma caninana. Sabe uma caninana mal matada? Porque 38, não sei o quê. E ele não joga em Goiânia, sabe por quê? Por causa de preconceito. Sabe o que é preconceito? É o conceito antecipado das coisas. Aqui em Goiânia, ele não tem um goleador como ele. Aqui em Goiânia, nos times daqui, ele é bom mesmo, Luciana. Mostramos agora nessa reportagem. E com a bola em movimento, cansou de fazer gola pelo Goianésia, como já, já mostrou, artilheiro do Goiânia três vezes seguidas. Sabe quem conseguiu isso? Só ele e Túlio Maravilha. Vamos, então, ver as imagens, porque o Botafogo vai estar hoje aqui, né, em Aparecida de Goiânia, estádio Aníbal Batista de Toleto, nove e meia da noite, Aparecidense, jogando pela Copa do Brasil. Me diz o seguinte, como que Aparecidense passa para a próxima fase e como o Botafogo também? Aparecidense tem que ganhar o jogo, ok? Ganhou, passou. Independente do placar, né? Não, um a zero, treze a zero, tal, tal, ganhou, passou. Botafogo empate, empatou, passou. O Botafogo ganhando ou empatando, ele passa. Sim. E Aparecidense só tem que ganhar, por quê? Ganhar o jogo. Não, é o regulamento. O regulamento é assim. E é mata-mata? É. Não, não, só tem esse jogo. Matou, não tem o segundo jogo, mas é impossível, entende? Amanhã a gente vai perceber, o Goiás vai jogar lá em Sinop. Se ele empatar, ele passa, o Sinop tem que ganhar. Então, hoje aqui, a turma do Nonato tem que ganhar. E o glorioso Botafogo... Tô vendo o Nonato tomando água, lá tá fininho, rapaz, hein? Não é finiquiquim de tudo, não. Olha lá. A estrutura dele, né? É, é parecido com o Walter, né? Eles são fortes, né? Forte. E hoje lá, o estádio Aníbal Batista de Toledo é um jogo histórico, né? O Botafogo. O Botafogo hoje, se alguém disser, é muito mais camisa. Claro que é, camisa é tradição, uma história muito bacana, né? Deixa eu fazer isso. Hoje nós vamos inverter tudo, sabe por quê? Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos primeiro mostrar a rodada de ontem, mostrar os gols. Aí depois nós vamos juntar toda a rodada e ver os três gols mais bonitos pra gente votar. Pode ser? Eu sou craque nisso, pra escolher gols bonitos. Então, vamos mandar um abraço antes? Você que manda. É? É. Vamos dar um abraço futebol clube. Posso começar? Pode. O aniversariante de hoje é a Creuza Maria, lá em Santa Terezinha de Goiás. Me disseram que é uma doceira de mão cheia. Mãe da nossa colega Crícia, que está aqui com a gente desenvolvendo um ótimo trabalho. Creuza, parabéns, tudo de bom. O senhor? Eu estou estreando essa roupa nova aqui, eu estou numa lindeza, só que o meu brilhozinho cai um pouquinho aqui, Luciana. Está ruim? Dá, dá pra passar. Ei, Luciana, velha. Luciana, ontem veio aqui na TV a Franciene. Ela é mãe do Pedro. O Pedro tem 11 anos, lá do Jardim do Cerrado. O Pedro é um dos internos lá da Vila São Cotolengo. Aí ela me fez lembrar, lembra uma vez, já já, que nós fomos lá na casa da Sandra, na divisa de Goiânia com Trindade, a menininha dela, a Michele, a gente levou um DVD pra ela, lembra? Ela não está mais aqui com a gente, ela está com Deus e a matéria foi mostrada lá na Vila São Cotolengo, o pessoal chorou aquela emoção, mas então, um beijo pra Sandra e eternamente um beijo pra Michele, ok? Ok. Vamos falar de aniversário? Hoje está fazendo aniversário o meu amigo, jornalista lá da TBC, Hélio Costa, marido da Ney Zanipô. Você está brincando. É, o Hélio Costa é um dos 60 jornalistas. Ele tem um defeitinho. Ele tem um defeitinho. Ele é amigo do Salomão Bezerro Michirica. Parabéns ao Hélio, tudo de bom. E hoje é aniversário também da minha amiga Ludmila Pires, a neta da dona Tina. Um grande abraço pra ela, a grande produtora que está fazendo aniversário. Lud Pires, um beijo pra você. Agora tem gol, não tem? Tem, olha só, com os dois clubes de Anápolis em campo, a sexta rodada do Campeonato Goiano teve fechamento na noite de ontem. A Anapolina goleou o Itumbiara fora de casa. Já a partida entre Anápolis e Iporá não passou do empate. Veja os gols das duas partidas. No estádio JK teve chuva, mas chuva de gols. A Anapolina simplesmente atropelou o Itumbiara. 4 a 1. Robson fez 3. Esquerdinha completou a goleada. O gol de honra do Itumbiara foi de Gustavinho. A Anapolina ganhou e assumiu a vice-liderança do Grupo A atrás do Goiás. E o Anápolis, hein? Coitado. O azarado Anápolis enfrenta a saga de não ter ganhado de ninguém. Jogou em casa e não ganhou de novo. Conseguiu apenas empatar com o Iporá em 1 a 1. O Anápolis é o pior time do campeonato. Não ganhou nem para o ímpar. Pois é, nós fizemos um mexido aí. Nem para o ímpar? Você não merece nem comentar o Anápolis, né? Que desagradável. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, nós fizemos um mexido aí, escolhendo 3 gols, os mais bonitos. E eu vou mostrar para vocês para que a gente possa votar aqui. Vamos aos gols mais bonitos. Esse aí, olha só. De quem? Do dele, o Nonato. Da Aparecidense, na vitória. De 5 a 0 em cima do Rio Verde. O Nonato fez 2, 1 de pênalti. Agora esse aí que você está vendo. Olha que golaço, hein? Tá aí, tá vendo? É... Esse aí o pessoal vai me dizer qual que é o gol. Você lembra quem é esse gol aí? Lembro nunca. Agora esse aí eu sei. Esse é do esquerdinha do Anápolis no empate contra o Iporá. Isso é um belo gol. Ele arrancou lá do meio de campo. E fez de pé direito o esquerdinha. Fez de pé direito, esquerdinha. Eu já tenho meu gol. Olha lá. E eles não mostraram a jogada que começa lá no meio de campo, que foi mais bonita ainda. Ela arrancada dele, fantástica. Agora vamos para o terceiro gol? Será que o pessoal tem o terceiro gol do Rodrigo Alves, do Iporá, que foi feito de falta? Não tem, hein? Não tem. É, mas não deve ser mais bonita que o do Nonato também. Não, ele fez de falta lá no cantinho. Aquele último... O pessoal pode recuperar o último gol naquele jogo lá do Itumbiara, lá. Tá certo? O Itumbiara levou uma paulada de 4x1 da Napolina. Enquanto o pessoal recupera, eu já vou escolher o meu. Qual é? Eu já vi todos os três. Para mim é do esquerdinha. E para mim é do Nonato. Para mim é do Nonato também. Porque ele foi, 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 foi. Mas quando chegou daqui lá no Gaúchi, ele deu uma arrancada maravilhosa e tum. Deve até falar com o Goulis. É, não, é só que é o último gol da vitória da Aparecidense em cima da... Aliás, da Napolina em cima do Itumbiara. Se o pessoal puder recuperar o último gol, que é o do Rodrigo... É esse aí. Aí sim. Então agora nós podemos escolher esse, Rodrigo Alves, ou aquele outro do Nonato, ou o do Esquerdinha. É, esse de falta foi bonito, hein, paizinho. Esse foi o... Você vai com quem, enfim? Mas eu continuo com o Nonato. Continua? E você? Eu vou com a esquerdinha. O da falta? Não. Aqui é o que ele arrancou lá, foi lá e fez o gol. Ah, não. Então eu vou ficar com o Nonato da menina aqui, porque senão eu ia no esquerdinha e ficar um a um a um. Que rolo. Já mandamos então abraço para o nosso abraço Futebol Clube. Até amanhã, senhor Adolfo. Ô, Luciano, foi um prazer revê-lo, viu, minha querida? Igualmente. Você também, Jajá. Tchau. Pega aqui. Um abração, querido. Mão quente, hein. Eu tô aqui que eu vou de torcedor hoje, lá em Aparecido, pelo Botafogo, eu, Berto Aydar, Cid Ramos, Lévis Gonçalves. Compensa, filho. Nós vamos bater no Botafogo. Nós e o Nonato. Será? É. Daqui a pouco a gente volta, então. Dor de cabeça intensa, é um pesadelo pra você. Doril Enxaqueca. Rápida ação e extra poder analgésico. Tomou um novo Doril. Até a Enxaqueca sumiu. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tudo novo Volkswagen. Na Belcar, tem vantagens que valem. Gol completo a partir de 40.290 e parcelas de 699 em 36 vezes. Voyage 1.0 e 1.6, bônus de 3.700 reais, mais taxa zero em 30 meses. Fox 1.6 Conect, o mais completo. A partir de 49.990 e taxa zero. Jeta e Amarok com bônus de até 10 mil reais. Aproveite. Belcar Veículos, BR 153 Pio 12 e Avenida Anhanguera. A 99,5 FM vai premiar vários ouvintes com vales compras de 500 reais em materiais escolares. Dever de casa da 99. Você vai poder comprar tudo o que seus filhos precisam para começar bem nos estudos. Com 500 reais em vales compras. Fique ligado na sua rádio e saiba como participar. Dever de casa no verão 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento, eletro som. Preço é o mínimo que a gente faz. Vestibular 2018 Unialpha. Inscreva-se. Unialpha.com.br TV Serra Dourada. Uma TV igual a você. Sábado. Esses irmãos aprontam. Brigam. Repitam o set. Mas na hora que a Super Nani chega... Ó, a Nani quer só te cumprimentar. Vem. A brincadeira fica séria. Eu trouxe aqui as regras do Diego e do Lucas. Sábado, 15 para as 7 da noite. Eu quero sair daqui. Super Nani. No SBT. Jornal do Meio Dia. Oferecimento, arroz cristal. Pureza em forma de grãos. Carná bem bom, Bretas. Tudo bem baratinho, bom de levar. Café moinho fino. Vem dos melhores grãos. Puríssimo. Falta de segurança ainda é a maior preocupação dos usuários do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. Quem traz mais informações sobre esse assunto é o repórter João Vitor Guedes. No vai e vem de ônibus nos terminais de Goiânia, milhares de passageiros têm que conviver com uma companhia indesejada. Muito violência. A violência e falta de segurança. Todos os dias o jornalismo da TV Serra Dourada recebe participações de usuários denunciando a falta de segurança no transporte coletivo. Os assaltos acontecem a todo momento nos ônibus, plataformas e terminais. Ontem, em menos de 24 horas, foram três ocorrências de roubo a passageiros. As três vítimas foram esfaqueadas. O primeiro crime foi no terminal Bandeiras, na região sudoeste da capital. Hilton Gleis Salles Soares estava a caminho do trabalho quando levou uma facada no abdômen. O marido de Fernanda foi socorrido e levado para o Hugo. Ele teve partes do estômago e intestino perfurados, passou por cirurgia e permanece em estado regular. Um cidadão de bem que teve a vida prejudicada por causa da falta de segurança. No terminal da Praça A, a vítima foi um adolescente de 16 anos que também levou uma facada no abdômen. O helicóptero do corpo de bombeiros chegou a ser acionado para prestar socorro ao jovem. Ele foi encaminhado ao Cais de Campinas e o estado de saúde do rapaz não foi informado. A outra ocorrência envolveu um adolescente de 14 anos que levou uma facada na mão em um dos ônibus do eixo Anhanguera. Segundo os passageiros que utilizam o serviço todos os dias, os marginais geralmente estão armados com facas e canivetes. Os bandidos estão atrás principalmente de celulares e também de dinheiro. Segundo os usuários, os assaltos acontecem geralmente aqui ó, no fundo dos veículos. Por isso, todo cuidado é pouco. Algumas mulheres costumam colocar as bolsas na frente do corpo para evitar saques. Tem gente que parece despreocupada. Hoje a segurança foi reforçada no terminal Praça A. Mas certo mesmo era aumentar o policiamento todos os dias. Precisa de mais policiamento, muito ladrão, de tudo você vê. Precisa de mais segurança? Lógico, muito mais segurança. O que a polícia vai fazer então para oferecer segurança? Eu quero saber agora do repórter João Vitor Guedes que tem mais informações sobre esse assunto. É com você João Vitor. Olá, eu continuo falando aqui do terminal da Praça A. Dessa vez eu estou aqui com o Major Arantes, que é o comandante do batalhão de eventos da Polícia Militar. Major, boa tarde. Obrigado pela sua participação. Sobre esses três casos de ontem, a Polícia Militar já tem informações de quem são esses criminosos? Olha, a Polícia Militar, no Eixo Anhanguera especificamente foram dois casos. O que a gente tem é que essas pessoas que agiram ontem aqui no terminal, na extensão do Eixo Anhanguera, são autores que já foram presos pela Polícia Militar. Tudo indica que eles estavam presos e retornaram para o Eixo ontem. Para você ter uma ideia, ontem só tivemos esses dois registros, nenhum outro caso a mais, inclusive de roubo ou furto. O batalhão de eventos está presente aqui, nós temos aí no mínimo sete viaturas, e esse número podendo chegar até 15 viaturas, dependendo do horário e do dia. Estamos abordando, estamos conduzindo, hoje já fizemos uma prisão no Eixo Anhanguera. Esses crimes estão reduzindo e isso vai chegar a números aceitáveis. O caso de ontem, não vou dizer que foram situações pontuais, porém, causou repercussão porque foram duas pessoas feridas, duas vítimas. Então, a Polícia Militar está presente no Eixo Anhanguera. Estamos já buscando uma nova situação, que será, talvez, a implantação de umas bases comunitárias através de vans que estarão instaladas nos terminais. E as viaturas, agora, como houve a expansão desse crime para as plataformas, porque fica claro aqui que esses fatos não ocorreram exatamente dentro do terminal, e sim nas plataformas. As nossas viaturas, agora, vão intensificar as abordagens nas plataformas para tentar identificar esses autores que, geralmente, estão portando arma branca e conduzi-los para o DP. Existe uma série de situações, por exemplo, o simples fato de estar portando uma arma branca não quer dizer que ele poderá ser preso, autuado. Então, mas é uma determinação nossa que todos aqueles que foram abordados no Eixo Anhanguera portando uma arma branca serão conduzidos para a delegacia. Muito obrigado, Major Arantes. A gente fica aí no aguardo para que essa onda de criminalidade realmente diminua em todo o sistema de transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. Voltamos com vocês aí no estúdio. Ok, João Vitor, obrigado. E vamos conferir agora detalhes de um acidente grave em Davinópolis. Um idoso de 71 anos morreu ontem à tarde neste grave acidente na Geosby 210, estrada que liga Catalão ao município de Davinópolis. De acordo com a PM, o idoso Jerônimo Rodrigues Vieira dirigia a caminhonete quando perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore às margens da rodovia. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, a vítima já estava sem vida. Essas imagens são do nosso telespectador Cícero Nascimento, lá da cidade de Catalão. Vamos agora para o mural dos bichos. Essa cadelinha que você está vendo sumiu da cidade de Goiás, a 10 quilômetros lá do município. Quem tiver informações, a família está oferecendo uma boa recompensa para quem devolver o animal. Tem mais, este outro cachorrinho que você está vendo é o Peter. Ele desapareceu ali no Triunfo 3 em Goiânia, é Shih Tzu. A dona dele entrou em contato e você pode enviar, inclusive, se você quiser devolver para esse telefone. 9-91-28-9533. Essas informações estão lá no nosso site, no Mural dos Bichos, tvsd.com.br. Vou deixar o telefone daquela mulher obesa do apelo que a gente fez agora há pouco. 9-82-16-24-75. Vou repetir, 9-82-16-24-75. Obrigado pela companhia, até amanhã. Vamos embora, uma boa tarde para você. Até lá, às 11h50, mas agora fique com o programa Na Hora do Almoço. Luiz Sander Júnior, boa tarde para você. Obrigado, Jorge Vá, Luciana. Um abraço para você. Para você que está em casa, para você que está trabalhando, está assistindo a gente. Que maravilha. Obrigado mesmo pelo carinho do audiência. Não só em Goiânia, como também em todas as cidades do interior. Hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro. Comemora-se hoje o Dia do Agente da Defesa Ambiental. Vamos, como sempre, abrir o nosso programa. Com a nossa mensagem de fé e otimismo. Mantenha elevado o seu otimismo na vida. Quem possui o coração cheio de amor, nada teme. Então procure em todos os dias da sua vida ser otimista. Passar alegria, conforto. E as pessoas que estão à sua volta ficarão extremamente satisfeitas. Lembre-se disso. Otimismo é um estado de espírito. Lembrando que hoje tem solução caseira muito boa, hein? Para remover mancha de batom. Agora, essa solução caseira remove mancha de batom até na cueca, viu? Então, é para valer. É sensacional. E a bancada está aqui atrás de mim. Nina! Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, meninas e todo mundo de casa. Nina, conta para a gente. Qual é o número para as pessoas começar a mandar palpites do que tem dentro da bancada? Sim, é 9,82,15,95,96. Muito bem, Nina. Você que, nesses momentos comerciais, é a Nina Lombarda. Isso aí. E qual é o prêmio sensacional para quem adivinhar o que tem dentro da bancada? É uma super cesta de alimentos. Uma super cesta de alimentos? Isso mesmo. Então vamos às dicas do que tem dentro da bancada. Preste atenção, hein? Só eu sei. E não conto para ninguém. Conta, Patrinho. Vou dar as dicas. Sim. Se eu contar, perde a graça. É mesmo. Né? Todo mundo usa. O que é que todo mundo usa? É a primeira dica. Daqui a pouquinho tem mais. Já, já, todas as notícias do esporte. E quem vai dar as notícias do esporte? A Marina, que antes das notícias do esporte, já, já tem celebridades chiques e famosos. As notícias quentíssimas do meio artístico brasileiro. E qual é a sua primeira manchete, Marina? Oi, Sérgio. Boa tarde pra você. Uma ótima tarde a todos. A minha primeira é a seguinte. Tem um famoso que...